Quinta-feira, dia de Fazendo a Diferença, e a Sula Miranda tem novidades sobre a Jacira, aquela senhora que estava precisando de um tratamento dentário. Vamos dar uma olhada? Na semana passada, você conheceu a história de Jacira. Ela pedia para o nosso programa realizar, ajudá-la a realizar um sonho antigo, conseguir um implante dentário. Jacira, hoje você veio até nós para que nós possamos ir a uma clínica para tentar o seu tratamento. O que você sente? Qual é a sua expectativa? Eu espero que consiga, mas assim, eu estou com muita esperança, né? Estou contente por já ter chegado até aqui. Acho que já é um passo a mais. É uma realização interior, sabe? É uma coisa assim, eu não consigo explicar para você, mas é importante, muito. Porque eu sempre sonhei com isso, assim, eu sempre quis, muito. Bom, então, mais uma etapa. O carro já está ali, então vamos lá para ir atrás do seu sonho, combinado? Combinado. Chegamos no consultório e fomos bem recebidas. Depois de alguns minutos de espera e muita, mas muita expectativa, chegou a nossa hora. Nós estamos com a doutora Milena Rocha, que prontamente resolveu nos atender, pelo menos para esse primeiro momento, né? De conhecer um pouco a história, de saber se vai poder nos ajudar ou não. E ela vem de uma história de muitos brasileiros e outras pessoas, que teve uma infância que era aquela cultura. Olha, está com dor de dente? Arranca. A senhora deve ter pego muitas histórias como a dela, né? Muitas. Infelizmente, essa geração agora que começou a cuidar. E a odontologia, quando ela é preventiva, não chega nem a estragar. Além do que seria muito mais barato, que infelizmente é tudo muito caro. E era muito mais fácil, mais barato, extrair. Vou conversar um pouquinho com a Jacira, para que ela possa também explicar para a senhora. Conta para a gente. Você falou, você usa hoje uma prótese, uma dentadura? Uma prótese total em cima e parcial embaixo. E isso te causa que tipo de desconforto? O desconforto, assim, ele é geral. Eu nunca consegui viver bem com isso, né? Sobrevivi todos os anos, tudo, mas viver bem, assim, falar que, nossa, está tranquilo, não. Pelo menos, para essa primeira etapa, a senhora pode nos ajudar, por exemplo, de estar fazendo uma avaliação? Com certeza. Faremos agora, até apalpando agora, a avaliação é mais clínica, né? Vamos apalpar. Vamos ver como é que está o seu rebordo. O rebordo é onde estariam os ossos, os dentes. Vamos ver a qualidade disso e pedir um exame. Mesmo que tenha uma boa qualidade, esses exames são necessários. Então, vamos para a primeira fase, né? Que é a avaliação. A doutora Milena já fez a avaliação. E o que a senhora tem para nos dizer sobre o caso da Jacira? Realmente, eu acredito que a Jacira, após a documentação que vai ser feita, nós vamos partir para um lado que nós chamamos de protocolo, pela qualidade óssea. Ela tem um bom rebordo nas laterais, porém, a parte da frente, o que se vê quando a palpa não tem osso. Então, é somente gengiva. Tudo isso vai depender realmente agora da documentação que a Jacira vai fazer. E vamos aguardar o resultado. Assim que vier o resultado, já conseguimos falar, olha, serão tantos pinos de implante, fazemos um protocolo. Agora, então, isso quer dizer que, no caso, a doutora, né? O seu consultório, os seus parceiros, o que vocês vão estar oferecendo para a Jacira nesse momento? Olha, para a Jacira, nós vamos, a Esplêndidos Odontologia vai estar doando o tratamento dela. Vamos ver agora qual o caminho que vamos seguir, mas nós estamos fazendo isso por você. Ou seja, o tratamento implica em todos os exames e, estando tudo ok, a gente já pode dizer que ela ganhou o implante? Sim, ganhou o implante. Agora, vamos aguardar só para, como eu te disse, infelizmente não é um tratamento imediato, né? Vai ser um tempo, mas vamos te acompanhar até o fim. E aí, Jacira, o que você tem para dizer para nós, para a doutora? Pode dar um abraço na doutora primeiro. Obrigada. Agora, de verdade, o que isso representa para você? Porque até agora foi expectativa, foi luta, foi... É um alívio, né? Eu não sei quanto tempo vai demorar para eu acreditar que está acontecendo comigo. Doutora, muito obrigada. A gente fica muito feliz que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas com pessoas como a senhora, que também fazem a diferença dentro do que a senhora faz profissionalmente, principalmente, com uma história dessa. Está ótimo, agradeço vocês até por ter sido escolhida, fico até honrada por isso também, não é? E vamos fazer o melhor. E ela vai ficar com sorriso lindo. Exatamente, vai poder sorrir aí para a vida. Vamos agradecer vocês todos. Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar